Oi e aí galera do canal beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez galera mais um airdrop aqui de nft certo mas antes eu peço você que deixe o like se inscreva no canal entre lá no nosso grupo telegram lembrando que o link do grupo telegram está na descrição do vídeo beleza galera vamos lá é hoje vou estar mostrando aqui esse airdrop para vocês que é bem fácil bem simples lembrando que a gente vai precisar de você vai ter você vai precisar de ter uma conta na base certo para fazer esse airdrop porque você vai receber diretamente na base isso mesmo os NFTs vão ser vão ser distribuídos lá na base Beleza então vamos lá faltando 29 dias esse aqui é o bairro sem FT ócio muro galera sobre esse jogo deixa eu dar um resumo geral o seguinte é esse jogo aqui certo antigamente era uma grande promessa pode ter certeza certeza a galera gostou muito raipou demais só que esse jogo tem a diminuir ser diminuído esses dias agora certo tem pedido muitos seguidores como você pode ver esse jogo chegou aqui mais 150 mil seguidores e tem perdido muito tá bom mas eu não sei o que aconteceu porque nunca nunca joguei esse jogo mas tá aí certo diminuiu acho que diminuiu mais de de 50 porcento seguidores galera mas nessa oportunidade eles estão querendo aumentar certos seguidores aumentar a relevância desse jogo distribuindo caixas box lá na base certo completo lançamento aéreo das caixas box misteriosas certo será lançado na base nft caixas que é o mister box certo e para participar do evento grande para ganhar duas caixas caixas de box eu vejo em box eu vejo aqui a tá aqui embaixo desculpa a as regras do jogo é o que preenche os formulários green e retweet e convide amigos para participar da atividade vamos selecionar 10 usuários aleatórios certo é para que completarem as tarefas e distribuir e distribuir as caixas box misteriosas o seu mundo durante o evento completo convite para três partes três principais usuários válidos e receberão recompensas adicionais certo 3 nfts 2 nfts e um nft beleza então exatamente vão ser 13 participantes que vão estar ganhando aqui essas caixas box beleza a leo é 13 participantes é pouco a leo a concorrência é grande brother lembrando não custa nada você fazer porque vai demorar uns cinco minutos cinco minutos para você fazer isso aqui mais ou menos antes antes de cinco minutos e se você for ganhar vai ganhar diretamente na base certo e você vai estar lucrando muito porque essas caixas box pode valer muito ou pode surgir nfts aí com grande potencial sei lá você ganha 30 40 dólares 50 dólares não sei quanto você vai ganhar mas pode ganhar uma boa grana aí em torno de 200 a 300 reais de boa se fazer nada beleza então tá aí uma grande oportunidade para você tá lucrando beleza isso é isso que eu faço aqui no canal certo eu às vezes eu ganho às vezes um ganho certo então às vezes eu posso lucrar muito num lucro muito semana aqui não lucra nada tem semana que não ganha nada mas tem semana que é muito grande então tá aí você vai seguir aqui no twitter certo aqui você vai estar aqui ó retuitando esse post aqui ó você vai clicar aqui nesse post lembrando que são seis entradas seis tarefazinha básica aperta aqui ó é Twitter vai ser direcionada para o Twitter deles e lembrando que você vai ter que seguir no Twitter ele aqui né mas é esse aqui é o Twitter dele você vai seguir vou deixar o Twitter deles na descrição do vídeo e o link do airdrop vai estar na descrição do vídeo beleza apertou aqui ó beleza beleza é faz o que a galera tá fazendo aqui ó marcando três amigos certo colocando aqui ó e marcar três amigos deixa eu ver aqui deixa eu boto aqui marcar três amigos também vou matar marcar logo quatro ou cinco pronto vou botar aqui ó marca logo uns quatro amigos pronto e aqui ó aqui nos comentários viu galera aqui nos comentários beleza aqui ó galera tá fazendo isso aqui ó Prontinho marquei alguns amigos aqui aqui e fez o retweeter curtir pronto volta para cá para o airdrop e aperta aqui ó continuar certo automaticamente aqui ó é adicione aqui e coloca o id o id da Baird nft beleza seu id na base conta da Baird tá aqui minha conta vem aqui ó é painel do controle pronto e aqui galera tá em cima aqui do painel de controle deixa eu ver aqui é meu saldo da Baird até tá pouco meu saldo viu eu tenho comprado muito a pouquinho criptomoeda galera quem quiser quem quiser certa indicação de compra de criptomoeda coloca nos comentários aí que eu quero saber tá bom é indicação de compras de criptomoeda indicação de investimento beleza coloca nos comentários aqui eu quero saber ó o id da Baird e do usuário tá aqui você vai copiar isso aqui ó pronto copiou e bota para cá ótimo beleza pronto verifica se é o mesmo pronto e aqui manda para eles só isso aqui ó aí participar do telegram e indicar amigos beleza aqui eu clico aqui para confirmar a sua entrada ótimo e participar do telegram pronto se não me engano já tô participando acho que não vai ver aqui abre o telegram telegram dele aqui ó como eu falei para vocês tem uma caída uma caída muito grande eu tenho tem 50 mil antigamente eu acho que chegou a 200 mil seguidores aqui só tem 50 mil mas vou lá você vai aqui entre telegram aperta aqui ó rio ou hey deixa eu botar aqui um rei pronto só para dizer mostrar presença pronto só isso mesmo volta para cá aperta aqui ó pronto aqui é link de referência abre pronto link de referência tá aqui então galera é isso aí se você não gostou do vídeo deixa lá se inscreva no canal tamo junto deixa eu botar aqui no bit links para encurtar esse link aqui tamo junto se inscreva no canal que é muito importante entre lá no nosso grupo telegram que o link tá na descrição do vídeo do grupo telegram certo e também aí participe lá no grupo telegram coloca suas dúvidas seus comentários se você tiver algum comentário relevante lá para o canal ou para a comunidade ou tiver algum link de alguma drop relevante bem bem legal coloca lá também beleza é tamo juntos é só o começo e valeu aqui da braço